Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham o meu canal. Eu estou aqui hoje no agreste pernambucano, vejamos que a vegetação aqui está bem castigada pela seca, porque tem sete meses que não chove e eu me deparei aqui com o pé de imbu, mesmo com a seca ele ainda frutificou. Então eu vou aqui virar a câmera e quero mostrar para você aqui o fruto do imbu para aquelas pessoas que não conhecem. Se um dia você passar no mercado e procurar imbu, você vai saber mais ou menos como é que é o fruto. O fruto é mais ou menos parecido com o cajá, com o canjerona e também com o seriguela. Cada um tem o seu formato diferente, mas bem semelhante um para com o outro. Então eu vou virar aqui a câmera e falar um pouco do imbu que eu também não conhecia. Olha só minha gente, o imbu é mais ou menos aqui, esse aqui é mais ou menos de dois centímetros a três centímetros, mais ou menos dois centímetros de diâmetro e aqui funciona assim, eles carregam na ponta das galhas. Vejamos que essa galha aqui não carregou. Então o que acontece é isso, quando ele carrega bastante, essas galhas, vou afastar aqui um pouco, essas galhas, ela arreia um pouco, ela declina por causa do peso. Aqui ó, vemos aqui uma galha que carregou bastante ó. Esse aqui ó, só numa pontinha da galha, aqui nós temos quatro, sete, só nessa galhinha aqui ó. Significa que cada galhinha, quando carrega muito, ó, essa aqui ó, essa aqui não carregou nada. Aqui o proprietário falou que esse ano a carga foi pequena. Mesmo assim eu achei que tem bastante fruto. Aqui nós temos pra cá, essas galhinhas aqui ó, que carregou bastante ó. Olha só aqui ó, bastante fruto, veio aqui de pertinho, aqui também na pontinha da galha aqui ó. Aqui ó, nós vemos uma galha que carregou bastante. Todas as galhinhas aqui, todas as pontinhas dessas galhas aqui ó, todas carregaram, todas. Toda galhinha tem fruto. Então significa que algumas galhas deixou aqui a desejar, não segurou todos os frutos. Quer dizer, que a carga vai ser pequena. Quando carrega muito, a galha, ela inclina, né? A gente aqui no nosso vocabulário, nós chamamos arriar. Ela pesa e arreia. E vai até o chão, muitas vezes, porque não aguenta o peso, quando a galha é fininha. Bom, por que que o imbu, ele resiste à seca e mesmo assim ele carrega? Segundo aqui o proprietário, ele falou que as raízes do imbuzeiro, imbu, né? Não sei se é chamado de imbuzeiro. Mas eles contêm uma água na raiz. Cria-se uma... A gente não vai cavar para não danificar aqui as raízes. Mas diz que essas raízes, ela cria uma espécie de batata. E enche de água. Segundo ele, não sei se cientificamente isso é comprovado. Mas segundo ele, devido a essas batatas serem cheias de água, ele vai permanecendo aí por mais tempo no verão. Segurando assim a sua carga e resistindo aí o tempo de seca, né? Pois então, minha gente. Essas aqui são as informações que o rapaz me passou. Aí a gente tem que ver se isso é cientificamente comprovado. Mas segundo ele, o pé de imbu, ele contém essas batatas na raiz. E estão cheias de água. Então, segundo ele, essa é uma possibilidade. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só pesquisar mais essas informações. O que eu quero falar mesmo, não é nem tanto das raízes que seguram a água. Queria mostrar para vocês como é que funciona aqui o pé de imbu. Para aquelas pessoas que não conhecem o pé de imbu, então, é aí uma oportunidade. E quando você for no mercado, você já vai saber como é que é o pé de imbu. Já o pé de seriguela é um pouco diferente. Olha só, voltando para cá, eu mostrei em outros vídeos, mas isso aqui, olha que planta linda. Mesmo no tempo de seca, ela resiste a seca e ainda floresce. Muito linda mesmo, né? Agora aqui, chegamos no pé de seriguela. Que eu falei para vocês que é parecido um com o outro, né? É um fruto bem semelhante, porém, eu gosto muito do seriguela. Esse aqui, esse aqui eu conheço, aqui no Ceará tinha muito. Esse aqui é chamado de vez. O que é que é de vez? É quando está ficando de verde para maduro. Quer dizer, nós conhecemos aqui como meio termo. Ele é verdinho, ele fica de vez e depois amadurece. Esse aqui é o nosso linguajar popular aqui nordestino. Bom, aqui amadureceu um, os passarinhos já vieram, foram mais espertos do que eu, né? E se alimentaram. Aqui, temos um quase bom aqui. Então esse aqui, gente, não está pronto ainda. Mas, quando não tem maduro, a pessoa chega e fica com vontade. Ou seja, estando assim no pé, não tem nem necessidade de lavar. A não ser que você queira. Por quê? Porque está limpinho. Aqui não tem impureza, não tem nenhuma sujeira. Aqui é o clima que é agradável. Então, você pode chegar assim e já fazer aí uma degustação de um. Mas, se você tiver, se cair no chão, tem que lavar, certo? Mas, não impede que você lave, né? Ó. Aqui, ó. Temos um madurinho aqui. Só que os passarinhos já vieram aqui, ó. E já fizeram a festa aqui, ó. Maravilha, ó. Aí, ó. Madurinho aqui, ó. E aqui, ó. Temos mais aqui, ó. Bastante aqui. Vou aproximar aqui, direitinho aqui, ó. Olha aí, ó. Muito lindo, né? Então, minha gente, já tem outro vídeo falando disso aqui. E é isso aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui. A gente está aqui no... Vou virar mais um pouquinho aqui, ó. Eu falei fui, mas... Virar mais um pouquinho aqui. Olha só. A casinha aqui. O Nordeste, né? Do Agreste, Pernambucano. E é isso aqui, ó. Maravilha, ó. E pra cá, gente? Se eu virar pra cá, Olha, a verretação, ó. Bem seca mesmo. E é isso aí. Um forte abraço. Se puder deixar aí o like. Se inscrever no canal. Se não for inscrito. É muito bom pra o canal. Fui. Tchau, tchau. Tchau.